Se já tá aqui, por que cê não fica? Dá sem rão, vi um bom que te excita Passa o tempo, mais escarço fica Faz o que cê quiser, não se limita Admirando o pôr do sol, com mais sangue até bela Essa vida já foi muito pior, pra tela igual donzela Já, desde sempre já mantém a conexão Além, tudo que eu precisava Mas é o que eu sinto, quando eu tô com ela Comemoração a vela, depois não posso te ver Se já tá aqui, por que cê não fica? Dá sem rão, vi um bom que te excita Passa o tempo, mais escarço fica Faz o que cê quiser, não se limita Admirando o pôr do sol, com mais sangue até bela Essa vida já foi muito pior, pra tela igual donzela Já, desde sempre já mantém a conexão A conexão é tudo que eu precisava Mas é o que eu sinto, quando eu tô com ela Comemoração a vela, depois não posso te ver Mas é o que eu sinto, quando eu tô com ela Comemoração a vela, depois não posso te ver Comemoração a vela, depois não posso te ver Comemoração a vela, depois não posso te ver